O furacão virou o sopro de bufa. Pronto, já cavei o buraco pra enterrar o furacão. Mas ainda tem o outro jogo. Então era pra eu ter cavado mais. Foi um jogo de um time só, Chicó. Era pressão em banda de lata que o furacão ficou mais nervoso que cavalo com mosca no pé do ouvido. E Hulk, João? O homem tá imoral. O caba corre, dribla, faz gol, dá assistência, faz jogada que termina em pênalti. Foi na cara do juizão, mas o negócio foi tão ligeiro que daqui não deu pra ver direito, não. Foi a bola que bateu no cotovelo do infeliz. E quem vai pra bola? O Vingador Verde. Vai dentro! E começa a chibatada. Outro miserável desse time é esse aí, Chicó. O cabo é mais liso que bunda de bebê. Queno faz 2 a 0. Furacão já tava perdendo força e parecia um ventilador, velho. Agora se liga nesse lance que são os únicos dele no primeiro tempo. É, o negócio tá difícil. Segundo tempo começa e o castigo continua. Teve até cruzamento de letra. Ei, ô, se João, se fosse gol ia ser top. E nada tá tão ruim que não possa piorar. Entregaram o munguzá logo pra quem? Santos espalma, mas Vargas manda pra dentro. O ventiladorzinho tá quase parando. Certeza que muita gente ganhou dinheiro nesse jogo. E qual será a expectativa pra decisão? Se depender da animação do representante paranaense, a coisa tá feia pro lado deles. Então vamos embora. Vocês acham que o Atlético Vermelho e Preto vai surpreender? Ou o Atlético Preto e Branco vai meter o tapeia? Façam o cadastro, coloquem o nosso código e comecem a ganhar dinheiro só acompanhando o jogo. Link na descrição. Olha ele aí, ó. O homem não para. Ele cruza na área. O primeiro fura. Mas Vargas hoje tava iluminado. 4 a 0. Ah, João, teve um lance do paranaense no segundo tempo. Everson quase entrega. E quando você pensa que não tem mais nada pra acontecer, o galo até sem querer acerta. Olha o passe de letra que Igor Rabelo deu pra Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê, que lançou pro vingador mais arretado do campeonato. Agora parece que os cabas se tremem na frente dele, João. Esses dois aqui já tinham passado dele. Aí fizeram o quê? Cagada. E Hulk quase faz o quinto. É, só sei que pro segundo jogo o furacão vai ter que invocar o deus do trovão pra segurar o homem. Já era, já virei boneco. Deixe o like nesse vídeo e assista esse outro com a resenha do galo Campeão Brasileiro 2021. Ficou sensacional. Clique aí.